Eu não sei, hoje, ele não vem nem de gravata, porque a semana passada o chefe mandou enforcar, hoje ele tirou o gravata. Hoje tirei pra me enforcar mais. Projeto aí pra você comprar o seu computador, tá em casa, tranquilo, você chega, liga, não importa a configuração, certo Paulo? Veio pra cá, perdi a configuração pro telefone, fazemos a melhor configuração no melhor preço. Eu quero saber se você vai continuar com a promoção ali. Com certeza, continuamos batendo qualquer preço. Você tem o preço desse computador aqui, que é o Way Machines, tem o preço aí, anunciado, traz pra cá que você compra. Traz pra cá, ele é um CERN 500, é um PC, garantia Brasil. Olha, queria mostrar aqui, ó. O daquilo inteiro você tem garantia esse produto, cobrimos qualquer preço, hein, pessoal. É compacto ele, né? Ele é totalmente compacto, é um microcommodo, você chegar em casa, ligar e já começar a trabalhar com ele. Tem Ressource, tem o ISO 98 original, tem que correr pra cá e levar tudo. Projeto aí, vamos falar de uma promoção aqui? Olha, esse aqui tá fantástico, continua aquela promoção super imperdível. É um K62500MHz com 32 MB de memória RAM, 6.4 GB de AD, fax modem, 56K V90, CD-Rune de 52 velocidades. Já vem porta USB, porque ainda é ATX, monitor 14 polegadas. Quanto? Preço à vista, R$ 1.249,00. Quanto? R$ 1.249,00. Muito bem, é a promoção da Projeto Info. Agora, vamos falar de Gênios? Vamos falar de um Gênios, que é uma marca super conhecida mundialmente, com placa ASUS. A melhor placa com maior expansibilidade do mercado. Como é que é? Maior o quê? Expansibilidade de mercado. Tá fraco, não. Ele é um 213550, com 64 MB de memória RAM, 10.2 GB de HD, CD-Rune de 52 velocidades, com fax modem, Motorola. Placa de vidro e uma aceleradora com portas USB, porque também é um ATX. Quanto? Esse preço continua imbatível, R$ 1.999,00, esse em três vezes sem juros. E tem assistência técnica pra você aqui, tem o computador que você tá querendo, não importa a configuração. Vou falar mais devagar, porque ele fala muito rápido. Segunda, sexta. Das 9h às 20h. No sabadão. Das 9h às 18h. É, aqui é Domingos de Moraes. Domingos de Moraes, 1.286, na Vila Mariana. E o telefone? 5575-1440. 5575-1440. Vem pra cá, Projeto I. Corre.